Mastife inglês O mastife é um cão de grande porte. Em média, os machos têm de 75 a 83 cm de altura e pesam de 90 a 115 kg. As fêmeas têm de 70 a 78 cm de altura e pesam entre 60 e 70 kg. Origem e história da raça O mastife é uma raça protótipo do antigo grupo mastife de cães. A confusão entre a raça mastife e a da família mastife torna muito difícil traçar a história da raça. Mesmo que a família mastife é uma das mais antigas e mais influentes, a raça é sem dúvida de origem mais recente, ainda que antiga. Na época de César, mastifes eram usados como cães de guerra e gladiadores. Nos tempos medievais, eles foram usados como cães de guarda e cães de caça e a raça tornou-se muito difundida a ponto de virarem cães comuns. Mastifes mais tarde entrou nas arenas da luta de cachorros, como rinhas. Mesmo quando esses esportes cruéis foram proibidos na Inglaterra em 1835, eles continuavam a ser eventos populares. O mastife moderno descende não só desses cães pit, mas também das linhas mais nobres. Sendo descendente de uma das raças mais famosas de mastifes de todos os tempos, o mastife de Sir Pears Legg. Quando Legg foi ferido na batalha de Agincurt, seu mastife estava sobre ele e o protegeu durante muitas horas com a batalha. Embora Legg morreu mais tarde, o mastife voltou para sua casa e foi à fundação Lime House Mastiffs. Cinco séculos mais tarde, os mastifes de Lime ganharam destaque na criação da raça moderna. Há evidências de que o mastife veio para a América no Mayflower, mas a entrada documentada da raça para a América não ocorreu até o final de 1800. A raça foi quase dizimada na Inglaterra pela Segunda Guerra Mundial, mas um número suficiente havia sido traduzido para a América por esse tempo para manter a raça viva. Desde então, ele tem sua popularidade aumentada gradativamente. Temperamento do Mastife O mastife é naturalmente bem-humorado, calmo, descontraído e surpreendentemente suave. Ele é um animal de estimação da casa bem-educado, mas precisa de espaço suficiente para se esticar. Esta é uma raça extremamente leal e, embora não excessivamente afetiva, ele se dedica à sua família e bom com crianças. Como cuidar de um mastife? O mastife adulto precisa de uma dose moderada de exercícios diários, consistindo de uma boa caminhada ou brincadeira. Ele não gosta de clima quente. Na verdade, ele é uma raça que deve viver no interior da casa com a sua família para que ele fique disposto a cumprir o seu papel de guardião. Ele tende a babar e não é necessário cuidar de sua pelagem. Saúde do Mastife Principais preocupações Displasia Coxofermoral Oceocondrite Dissecante Preocupações menores Não tem Ocasionalmente visto Panostates Osteodistrofia Hipertrófica Testes sugeridos De quadril A expectativa de vida é de 9 a 12 anos Se você gostou, dá um like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Oceocondrite Osteodistrofia 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 Osteodistrofia